Opa! E aí, seguidor do canal do Jairo Acabamentos, tranquilo? Meu nome é Fernando Freitas, do canal Clube do Pintor Profissional. O meu canal, além de outras coisas, ajuda um pintor profissional a ter a sua agenda lotada de clientes. Então, atenderam o convite do Jairo, eu vim aqui compartilhar com vocês um conteúdo bem bacana, que muitos pintores ainda têm uma certa dificuldade, principalmente os que estão começando, que é como fazer um orçamento de pintura. E esse modelo que eu trago é bem simples e fácil, então até um iniciante consegue seguir ele tranquilo. Então acompanha esse vídeo até o final, fica até o fim, já deixa seu like aqui e se inscreve lá no meu canal para ter mais conteúdos como esse, beleza? Então vamos lá, acompanha o vídeo. E aí, beleza? Fernando Freitas aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar como fazer um orçamento de pintura simples e fácil. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, já deixa seu like e compartilha esse vídeo para aquele amigo que você acha que vai aproveitar bastante o que eu tenho para falar aqui hoje, beleza? E para quem ficar até o final, eu vou ter um convite especial para vocês, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, a primeira dica que eu tenho para te dar é a seguinte, nunca dê o preço na hora da visita. Nunca dê o preço quando você for visitar e fazer o orçamento. Às vezes o cliente pode te pressionar para você dar o preço ali na hora, mas não dê. Tem diversos motivos para que você não dê o preço na hora do orçamento, mas um deles é que às vezes a gente está com a cabeça quente ali e tal, naquela empolgação de querer fechar o serviço, a gente acaba esquecendo um detalhe ou outro detalhe que no final vai ser crucial para você ter lucro ou não naquele serviço. E para você não dar o preço errado e não esquecer de nada, aí já vem a minha segunda dica que é uma coisa que eu sempre faço nos meus orçamentos. Quando eu vou fazer a visita na obra, sabe o que eu faço? Eu faço um vídeo, igual esse vídeo que você vai estar vendo aqui do lado. Então, quando eu vou na obra, o que eu faço primeiro? Eu chego, converso com o meu cliente, vejo tudo o que ele quer, o que ele deixou de querer para a obra dele, olho todos os detalhes. Aí no final, quando eu estou indo embora, eu pego o meu celular, ou no caso, eu tenho uma câmera dessas GoPro, eu pego ela e vou repassando na obra inteira. Eu repasso na obra inteira e apontando, falando assim, aqui, vamos supor, tem uma paredinha que está com infiltração, está um pouco estourada, ou então algum lugar que a pintura está com uma textura um pouco ruim, alguma coisa assim. O legal, pessoal, de você pegar o vídeo é você passar por todos os detalhes, tudo. Você repassa tudo, vai filmando tudo, aponta e fala com o celular. Porque desse jeito, você não vai perder detalhe nenhum. Aí, depois que eu faço isso, eu vou para casa, pego o vídeo e revejo o vídeo inteiro. Vejo tudo nele de novo, todos os detalhes, vejo tintim por tintim. E o bom do vídeo, caso você, na hora, não tenha reparado em algum detalhe, o vídeo está lá e você pode ver alguma coisa que você perdeu, entendeu? Por isso que eu acho tão importante fazer o vídeo e eu sempre faço o vídeo. Aí, beleza. Cheguei em casa, aí vendo o vídeo, que eu começo, de fato, a montar o meu orçamento. E para compartilhar com vocês como é que eu trabalho o meu orçamento, vamos lá para a tela do meu computador, que vocês vão entender melhor como é que funciona, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Toda a base desse orçamento é a estimativa de tempo que você vai gastar. Então, eu estou admitindo que você já tem experiência e que você sabe fazer essa estimativa de tempo aqui, está vendo? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Você foi lá, viu o serviço e tal. Você vai trabalhar na obra, vamos supor, você e um ajudante. Aí, que está você, o ajudante aqui, vamos supor que o ajudante é o Jonas. Tá, vai estar você e o Jonas na obra, beleza? Você viu a obra e você e o Jonas juntos conseguem fazer essa obra em 15 dias trabalhados, beleza? Aí, vamos supor aqui, você quer ganhar quanto por dia? Isso aqui é o quanto que você vai querer ganhar livre, tá? Já com os descontos de tudo. Já descontando tudo, você quer que entre quanto dentro do seu bolso? R$200,00 o dia? Beleza, então está R$200,00 o dia. E você vai pagar a diária do Jonas quantos reais, ajudante? R$60,00? Está lá, R$60,00. Beleza? E aí, agora vamos lá aqui. Você já está com essa diária aqui de R$200,00 e o Jonas é o ajudante de R$60,00. Lembrando, pessoal, que aqui é importante, ó, colocar sempre uma margem. Vamos supor que aqui, ó, você está achando que vai demorar 15 dias. Coloca mais uns 3 dias aí, ou 4 dias, não sei. Tanto que você quiser. Vamos colocar 19 dias já com a margem aqui. Aqui, ó, você com a diária de R$200,00 e o Jonas com a diária de R$60,00. Aí, vamos pensar agora. O Jonas, você vai dar para ele passagem? Se você for dar passagem, você vai dar quantas de passagem por dia para ele? R$10,00? Coloca aqui, R$10,00. E você? Você vai de ônibus ou você vai de carro? Se você for de ônibus, você tem que contabilizar aqui, ó, quanto que você vai gastar de passagem também. Vamos supor que é R$10,00. Aí, aqui, ó, o seu custo total por dia é de R$210,00, que é R$200,00 da sua diária, mais R$10,00 da sua passagem. O do Jonas é R$60,00 por dia, mais R$10,00 da passagem dele aqui. Agora, quanto que você vai gastar de alimentação? Você vai levar marmita? Você não vai? Como é que é? Mesmo se você for levar marmita, é importante colocar um custo aqui, nem que seja de R$5,00 por dia. Para que lembra, esses R$200,00 aqui você quer ganhar livre. Livre de tudo. Aí, tá, você vai gastar R$5,00 por dia de alimentação, sua passagem de ônibus é R$10,00 por dia, do seu ajudante é R$10,00 por dia. Aí, aqui, ó, você vai ter os seus custos por dia. Tá vendo aqui, ó, R$210,00 que você tem por dia. É, para você, né, o seu ajudante vai te custar R$70,00 por dia e alimentação R$5,00 por dia. É, o que a gente tem que fazer? Multiplicar tudo isso pela quantidade de dias que você vai trabalhar. Esse aqui é o total de custos que você vai ter, ó, R$5.415,00. Tá vendo? Mas, Fernando, por que tá escrito aqui total do orçamento desconto de 10%? Isso aqui, pessoal, é a soma desses três aqui. Só que a gente sabe que o pessoal adora o desconto. Aí, esse valor aqui, ó, de R$6.016,00, é o valor que, quando você der 10% de desconto, o total vai ser esse aqui. Então, vamos supor, você vai lá, faz seu orçamento, aí você chegou que seus custos totais é esse aqui, só que você já tá prevendo que o cliente vai te pedir um desconto. Aí, o que você faz? Você dá pra ele esse preço aqui, ó, entendeu? Pra não ficar picado, R$6.016,00, você dá, tipo, R$6.000,00, vamos supor. Seu orçamento ficou em R$6.000,00. Aí, ele vai te pedir um desconto, vai chorar, vai dizer, não, beleza, então, vou te dar um desconto de 10%. Aí, seu preço que você vai passar pra ele é R$5.415,00, entendeu? E esse R$5.415,00 aqui, ó, já é considerando isso tudo. Agora, vamos supor aqui que você quer colocar mais um pintor pra trabalhar com você, esse aqui vai ser o David, o David. Você colocando o David pra trabalhar com você, em vez de você gastar 19 dias, já com a margem, você vai gastar, vamos supor, 13 dias, já com a margem. Você vai pagar quanto pro cara? R$120,00 o dia? E vai dar ele R$10,00 de passagem? Então, o custo dele aqui é de R$130,00, tá vendo, ó, por dia. Só que aqui, presta atenção, diminuiu a quantidade de dias, tá vendo, ó? Então, é 13 vezes 210, mais 13 vezes 130, que vai dar esses valores aqui, entendeu? E o Jonas aqui, ó, que o custo dele por dia era R$70,00, só que agora são 13 dias. O total dele vai dar R$910,00, tá vendo, ó? Então, no caso aqui, ó, de novo, somando esses três valores aqui, vai dar esse valor aqui, R$5.395,00. E esse já é o valor com desconto de 10%. Aí você chega pro cliente aqui, de novo. Meu valor aqui é R$5.995,00. E eu vou te dar, mais ou menos, um prazo de 13 dias pra poder acabar a sua obra aí, né? Então, aqui eu vou te dar um desconto de 10%. Aí você vai dar desconto pro cara, vai cobrar esse valor dele aqui, ó, tá vendo? E no final da obra, quanto que vai sobrar no seu bolso? Vai sobrar um pouco menos que isso aqui, ó, que R$2.730,00. Porque esse valor aqui tá incluso a passagem. Aí, galera, é o seguinte, tem que tomar cuidado aqui numa coisa, ó. Se você gastar mais tempo do que você tá prevendo, aí você vai tomar prejuízo. Na verdade, você vai ganhar menos aqui, né? Você vai ganhar menos porque você tá pagando o pessoal a dia, entendeu? Aí você vê como é que você faz. E se você terminar antes disso, melhor ainda. Porque aí você vai ter mais lucro. E aí, você entendeu tudo certinho como é que funciona? Então, pra você que ficou até agora, que ficou até agora e assistiu o vídeo inteiro, eu tenho um convite muito especial pra você. Eu quero convidar você pra participar do nosso grupo de WhatsApp, que é especialmente pra pintores. Pessoal, o grupo tá muito bacana, tá muito legal. E você que já ficou até agora assistindo o vídeo, eu acho que você realmente tá interessado, né, em se desenvolver. Então, eu quero te fazer o convite pra participar do nosso grupo de WhatsApp. E como é que você vai fazer pra poder participar do nosso grupo? Comenta aqui embaixo do vídeo. Comenta alguma coisa assim. Eu quero. Me põe no grupo. Comenta qualquer tipo de coisa que eu vou enviar um por um pra vocês o convite do grupo. Agora, duas coisas importantes. Se você tá vendo esse vídeo em algum link compartilhado, dentro de algum grupo, se você comentar, infelizmente eu não vou conseguir ver todos os comentários e te mandar esse convite. Então, clica no vídeo, comenta nos comentários do vídeo, diretamente na página, beleza? E, Fernando, você vai disponibilizar essa planilha que você acabou de me mostrar? Não, eu não vou disponibilizar essa planilha pra você. Por que que eu não vou? Porque ela é uma planilha muito simples. E você não precisa dela pra você fazer isso. Você só precisa de entender direitinho como é que funciona o processo, o passo a passo. E você pode fazer isso numa simples folha de papel. O importante é que você entenda a lógica por trás. Que você entendendo a lógica por trás, você consegue fazer isso sozinho, em qualquer lugar. É por isso que eu não vou disponibilizar essa planilha, beleza? Então, está aí. Espero que vocês gostaram do conteúdo do Fernando Freitas. Show de bola de conteúdo. Com certeza, Fernando, essa sempre foi a minha forma de estar fazendo o orçamento para os meus clientes. E o interessante é que você, seja lá você pintor, construtor, eletricista, Você pode aplicar toda essa forma, essa dinâmica, todo esse planejamento, elaboração do orçamento Em qualquer área que você atuar, né? Com certeza você vai ter, então, um orçamento seguro, né? Você não vai correr risco de perdas e dor na cabeça futuras aí, ok? Então, solta o dedo no like. Se inscreve lá no canal do Fernando Freitas. Que é um canal super bacana, muito interessante. Rico em conteúdos assim como esse que você conferiu aqui no vídeo, tá? Clube do Pintor Profissional. Está aqui embaixo no link da descrição. Juntamente com o WhatsApp, tá? O grupo do WhatsApp dele também que está, ó, bombando de conhecimentos ricos. Disponibilizado por ele aí, ok? Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.